Música Meu nome é Flávia Flores, eu tenho 35 anos e fui diagnosticada com câncer de mama. Pra levantar humor, eu resolvo me fantasiar todo dia. O meu namorado, por exemplo, ele pergunta como é que eu vou sair com você hoje. Eu pergunto como é que você quer, loira, morena? Música Flávia, a gente tinha amigos em comum uma época, conheci lá em Florianópolis e a gente ficou amiga exontaneamente. Pra mim, eu tenho a Flávia como uma eterna criança, né? Música É astral, leve. Essa energia positiva da Flávia contagia qualquer uma, né? Uma mulher de valor, muito delicada e muito forte. O blog surgiu a partir do diagnóstico e eu fui procurar quais são os artifícios que eu poderia usar durante o tratamento. Nesse material a gente vai falar sobre maquiagem, estilo de vida, comportamento, moda. Todo dia, então, eu levanto uma personagem de mim pra continuar vivendo e postando novidades e alimentando o blog. Música A Evelyn eu conheci através do blog. Ela entrou em contato comigo, eu mandei um lenço pra ela. A gente vem trocando bastante informações, eu venho postando coisas que ela posta, ela posta as minhas coisas. E a gente acabou fazendo amizade através disso. Então é uma coisa que elas têm que se ajudar, que a mulher tem que ajudar uma outra. E fala, não, existe um novo estilo de beleza pra gente que tá atravessando esta fase. E cada vez mais é uma fase. Depois a pessoa se cura, né? Tem muito câncer curado. Acho que foi genial, acho que muito ajuda muitas mulheres. Música Ai, é o amor que eu recebo pelo blog. Isso me faz sorrir. Isso me faz continuar. Porque quanto mais pra cima você estiver, quanto mais o seu emocional estiver bem estruturado, a sensação de cura já é praticamente imediata. Eu mando uma peruca, eu ganho um lenço, eu dou um lenço. A partir do momento que você entende que isso é um processo, que isso vai passar rápido, e que quanto mais a gente fica perto de pessoas que têm essa estima, que têm essa vontade de estar pra cima, independente das adversidades, eu acredito que esse é o melhor caminho. E eu vou trocando carinho e amor com todo mundo e todo mundo vai fazer tratamento melhor, mais feliz. Música Música Música